Essa é o Mercadinho do Bebê que está aqui no Brás, aliás, loja somente no Brás, tá? Com estacionamento enorme, com tudo que a mamãe precisa pra fazer o enxaval completo do neném, gastando bem pouquinho, mamãe. Até a linha de berços ela encontra aqui, olha, aliás, de móveis pro quarto do neném, completa, encontra a cadeira, né? A poltrona pra amamentar. Encontra, olha, berço com preço lá embaixo. Olha que baratinho esse aqui, Boris. A quanto sai? Berço a partir de R$98,00. Esse custa R$98,00? R$98,00. Kit 4R, tem muitos modelos pra você escolher também, a loja abre aos domingos, tá aqui na rua? Domingos, Pava 270, com estacionamento de telefone é 3208-9749. Mercadinho do Bebê.